Música Gostaram, turminha? Então, na música falou do número 1 Depois falou do número 2 E também falou do número 3 Não é verdade? O número 3, olha É o número que a tia colocou aqui em cima da mesa também Aqui em cima da mesa A tia colocou quantas canetas? Vamos olhar Uma caneta Duas canetas Três canetas Um, dois, três Lembram? O número 3 que a tia já explicou E hoje estou falando Novamente sobre esse número Tá bom? Agora é só fazer os exercícios em casa Que a tia já mandou Beijo! E aí E aí E aí E aí